Música 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 Aquele salveu na tua igreja no teu corpo Deus te enxugar a adoração Recebe Deus a nossa adoração o nosso louvor com um cheirinho zoado ao Deus as formadias e nos renome o Senhor o quanto a glória é Tua o poder é Teu aleluia Tu és o Senhor da nossa vida Jesus, nós te adoramos nesta noite Aleluia Glória a Deus Eu não quero me misturar só com palavras mas também com atitudes meu Senhor que a minha vida seja expressão eu vou ir a tua glória eu vou ir do meu amor me encontrar os sentimentos em minha alma quero ser segundo teu coração pra ser sal da terra e luz do mundo um canal a tua poderosa unção pra ser sal da terra e luz do mundo um canal da tua poderosa unção amém 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 Obrigado.